Da Aline Melo, da CBN Recife, agora são sete e trinta e nove. Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. E vem aí o quarto festival da cerveja da maçonaria Aralipina. Vai ser dia vinte e sete de julho, com as atrações aí, o cenário de novela e jordiando a cordeão. São cinco horas de cerveja até a Varsa, meu irmão, liberada, começando a partir das dezessete horas. A organização é da Loja Maçônica Evolução Trabalho, número sessenta e oito. E você pode ligar aí para o número para ter mais informações e adquirir a sua caneca pelo oito, sete, nove, noventa e um sessenta, noventa e dois, noventa e seis, meia dois. Noventa e um sessenta, noventa e seis, meia dois, ao quarto festival. Já virou tradição, é sucesso! A UESG Consultoria de Aralipina realiza a primeira edição Simuladão Concurso Municipal de Aralipina no dia quatro de julho. O evento vai acontecer das dezoito às vinte e duas horas no auditório do Centro Tecnológico do Aralipi, com momento de orientação sobre equilíbrio emocional com a psicóloga Patrícia Santos e realização de simulada voltado para o concurso municipal de Aralipina. Para realizar a inscrição, contamos com a doação de um quilo de alimento não perecível ou material de limpeza para destinarmos a pessoas carentes da nossa cidade. As inscrições vão até o dia dois de julho na UESG Consultoria. Farmaótica, serviços, consulta farmacêutica, indicação de medicamentos, limpeza de ouvido, aplicação de soro, aplicação de injetáveis, colocação de brincos, avaliação de peso, teste de glicemia e covid, serviços e produtos de ótica. Doutor Matusalém Jacó, farmacêutico clínico, rua José Barreto Alencar, quatrocentos e setenta e sete em Aralipina, em frente ao supermercado do Sul, contato oito sete nove noventa e um zero quatro vinte e oito vinte e sete WhatsApp. Cansado de enfrentar filas e burocracias nos bancos? BCA Capital, a sua solução completa em serviços de crédito, aqui você encontra crédito pessoal consignado, saque FGTS e empréstimo na conta de luz, consórcio e financiamentos, veículos imobiliário e energia solar, serviços, limpa nome, SPC e Serasa, capital de giro e antecipação de recebíveis para a sua empresa. Tudo isso com atendimento personalizado e tarifas baixíssimas. BCA Capital, crédito fácil, rápido e mais perto de você. Visite nossa loja na rua Vereador Têncio Pereira Lima, no centro de Aralipina, ou ligue para o oito sete nove oitenta e um dezenove meia quatro quatorze, WhatsApp oito um dezenove meia quatro quatorze, BCA Capital, facilitando a sua vida financeira. Agora sete e quarenta e dois. Seja bem-vindo ao Mundo da Informação com Qualidade. Com Roberto Gonçalves. Aqui pela sua. É a Rádio Forte do Sertão Pernambucano, é a Tampa, é a top. Foi na última sexta-feira, nós tivemos aqui no nosso programa, né, a entrevista com o prefeito de Aralipina, doutor Raimundo Pimentel. Ele é burduo.